O ZUMBIS DE SUMGAS O dia que a gente comeu o avião, a gente vai ter que soltar o rojão, meu querido. Fala, seus pegadores do Otragogames! Hoje nós estamos aqui com o Tsunami, com o meu pai. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Vai ver todos os nossos outros canais e bora lá. E bora lá porque hoje a gente vai quebrar recorde, Rodrigo, olha só. E vou mudar a vez de tudo. Quantas melhorias eu fiz aqui pra gente botar pra quebrar, pra começar botando pra quebrar, beleza? Pode botar tudo. Manda bala, já tá tudo já. Já? Beleza, ó, tudo. Já dá pra comer carro. Já dá pra comer carro e hoje eu quero comer avião. Hoje eu tô com fome de avião, quer dizer, a gente tá com fome de avião, não é, Rodrigo? Olha que legal isso! Ali no Coutinho, eu preciso fazer 25. Ah, 25 cestas. Hoje é dia de basquete. Ó, somos da NBA, hein, Rodrigo? Tomando carros. Vamos ver se é bom, né? 13 coisas. Ixi! Cadê o... Aí, ó, aqui tem dois. 14, carinha já. Só mais um pra comer o avião. Mais um. Só falta o avião daí, né? É. Pronto, agora só falta o avião. Ai, cuidado. Não falta só o avião. Vamos, faz cesta. Aí, cesta. É difícil fazer cesta, hein, Zé? Opa! Balão. Não é novo. É, o balão não curta muito, não, na verdade. O balão. Opa. Opa, de novo. Aí, olha a galera aí. Já dá pra correr avião. Dezenove, dezenove, galera. Aí. Ai, não foi cesta. Não foi. Não foi. Não foi, não foi dessa vez. Ai, o que é pomba. Olha, acho que você nunca teve... Olha, completou um negócio. Acho que você nunca teve tanta gente assim, tantos zumbis, né? Não sei. Nossa, você tá com 18, ó. Avião, avião. Avião, avião. Avião, parece avião. Los Angeles, chegamos na cidade de Los Angeles. Estamos com 17 carinhas agora. 16, 15. Não dá pra mais comer o avião. Opa, outro especial. Ah, o ninja. Ninja é bom. Ninja. Ninja dos bons. E a gente conseguiu um novo pet, não é, Rodrigo? Olha lá. É, a bicha gorda, né? É uma petzinha. Uma gordinha. É. Ih, cara. Tá com 13. 14. Aê, é verdade, Rodrigo. O ninja consegue quebrar as bombas. Ui, quase. Ui, de novo. Ai, ele tem pulo duplo. Verdade. Ai. Isso, tá com 8 agora. Ai. Nossa, cara. Terminou com 4 só. 3, 2, 3. 4. Eu esqueci o que a bichinha faz. Eu esqueci o que ela faz. Pelo menos fez 6 cestas. Ah. Ainda ela é troll também. Igual o outro, Rodrigo. Ah. Conseguindo anjos? Consegui. Ah, é isso que ela faz. Ah, mas... Mas ela deu risadinha. É, mas você viu só. Ela deu risadinha. Ah, é assim, Rodrigo. Falta só um bilhete restante. Completou. Eu não posso pular? Não, você dá 15 pulos duplo. Ah, eu... Joga uma partida com bomba de moedas a partir do mercado. Deu hein. Encheu aí. Ah, raspa. Vamos raspar. Vamos no Pride 2. Grupo de civis. E aqui? Carros de moedas. Compraram ou não? Ok, ok. Ah, tem que comprar mais um negócio. Não precisava ter feito isso. Ganhamos mais 100 moedas. E mais 100 moedas. E mais 100 moedas. Beleza. Agora deu desafio também, né? Sim, missão... Comer 30 civis. Ah, isso é fácil. É. Comer 30 civis é melhor. Dá pra ativar tudo? Ah, dá pra ativar tudo. Manda bala. Olha lá, já. Com o carro e grupo de civis. 30 civis é fácil. É, nem tanto, pai. Ah, já comeu 9, Rodrigo. 10. Ai. Será que ele salva? Salva o quê? O civis, depois que eu morro? Não sei, não. Eu acho que ele volta no zero, igual todos os outros. Você tá boiando, Rodrigo. Você tá coçando o nariz. Aê. Aí, ó. Falei pra você que ia ser fácil. Essa é a missão moleza. Ah. Balão. Balão de novo. Então, com sorte do balão. Mais dois civis. Ah. Completamos já, praticamente. Praticamente. Só falta um. Ah. Não. Ah. Ah. Aê. Pronto. Tá completando. Trinta civis. Ó a galera aí toda. Ó. Agora 35. Aumentou um pouquinho mais. Sim, ó o nosso baú. É. Vai aumentar mais coisinha? Vai gastar dinheiro, você sabe, né? Ah, mas... Tudo bem. Trinta e cinco agora. Vamos ver se ele consegue. Nossa, quantos grupos civis? É? Tá bizarra isso. Já dá pra comer o avião. Ai, meu Deus. Dá, dá. Ai, você viu a cegonha? Ela tinha um zumbi. Não sei o que que ela faz. Essa... Essa desse lugar aí é novo, né? Só pode. Essa ponte aí eu não lembro. Ah, não. Não é. A gente já passou por aí. Já. Ah, já. Ó. Ônibus. Cara, nunca mais vi o avião, Rodrigo. Nunca mais vi o avião. Nunca mais vi a coisinha. E agora? O gigante. O gigante é bom também. O gigante é bom. Ó. O gigantão, ó. Nossa, mas não aparece nada. É, cadê? Uau. Ai, assim... Ui, quase. 25 já. Segui isso. Aê. Só queria que visse o avião agora. Cara, você tá com 22 carinhas. Tá muito rápido, meu Deus. Tá super. Ui, sobrou só um. Ai, faltou um pra dar 35. Passa, passa. Ai, conseguiu. Ela revive dois. Na verdade, eu já começo comigo. Meu Deus, pai. Chega só muito diamante, mas você sabe? 25, ó. Espero que tenha valido a pena, né, Rodrigo? Ah, não valeu. Ah, não valeu, pai. Ah, Rodrigo, não acredito nisso. E faltou um ainda. Rodrigo, serião, hein, ó. Não tem mais dinheiro, ó. Chega só tudo. Ai, Rodrigo. Olha o quanto de gente aí, ó. Não é possível que a gente não vai conseguir dessa vez. 12. Problema é a rapidez desse bagulho. Ah, lá. Você viu lá o... Ah, você ganha. Você ganha com o zumbizinho? Eu vi. Problema é a rapidez. Se fosse devagar, tava ok, eu acho. Ah, o avião. Ah, lá. Não, sério. Tô faltando três ainda. Ah, vamos ver. Especial. Ninja. 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 Ninja é bom. Caraca, o ninja é o mais topo que tem, eu acho. Ah, ele destrói tudo que vem pela frente. Tudo. Ah, ele não destrói, sabe? Ah, só anel. O resto dele destrói tudo, cara. Ah, avião, agora que dava pra comer. Agora dá de novo. O avião aprisionou a bola. Esse jogo tá de palhaçada com a gente, Rodrigo. Só pode. Ó, pegou os tanques. Ah, avião. Não. Ai, circulou um monte de gente. Meu Deus, pai. É muito rápido. Muito. Olha só. Olha esse tanto de carro. Tá ficando mais desafiador a cada hora que passa. Ó, cabeção. De novo, voltou um. Ah. Rodrigo. Já pode ser brincadeira. Você ganhou seu diamante de novo. Agora deve valer a pena. Valeu a pena! Ah, até que enfim, né? Eu não posso ter mais uma morte. Se não... Quarenta se diz. Quarenta se diz. Não vou usar nada. Olha esse lugar. É de dinossauro. É de páscoa aí. É de páscoa? É de páscoa a chama. Ah. Sabia? Não. Tem esses carão aí, ó. Esses carão aí, ó. Esses carão aí, ó. É de páscoa? De páscoa. Existe de verdade. Posso? Opa. Temos dez carinhas agora. Os invisos estão até aí na ilha. Olha só. De páscoa. Pega de páscoa. Sendo que nem é páscoa, né? Já passou. Olha lá. Quarterbacks. Quarterbacks. É legal. É bom. É também, né? Vamos lá, quarterbacks. Mas já! É, muito rápido. Precisa melhorar, né? Ai, não. Delei dois. Ai. Ai, bomba. Ai, cara. Eu odeio essas bombas. Eu também, não. Ixi, não chegou nem perto dessa vez. É. Deu sorte, ela. Não foi troll. Eu só tô com dois correntes. Essa bichinha aí, ó. Essa petzinha aí é melhor do que aquele primeiro quilômetro que tinha. É, que é magrinho. Porque sozinha um lá. Se não me engano. Ai, Rodrigo. Infelizmente, tinha muita bomba no caminho. Vamos pegar um baú não muito bom. Ganhamos cinco, né? Vamos aqui no mercado. Vamos ver. Tem alguma coisa nova aí, ó. Não. Não, não, não. O cenário vai se morrer. Ah, não. O cenário mexeu com a Azteca, mas ainda não estamos no nível 10. Liberou a poção da epaz. É. Ah, ok. Eu ia ter dois pets. É. Ok, uma normal agora. Vamos lá. Nova York. Voltamos com o desafio do basquete. Começa tão devagar, né, Rodrigo? Que a gente fica até desacostumado, ó. Sim. Estamos dormindo aqui. Tão lento que tá. Aí. Mais uma cesta. Um ano depois. Um ano depois. Modo bebezinho. Agora já tá indo mais rápido. Vamos ver mais uma cesta. Não, não, não. Não dá. Agora dá. Vamos ver. O que que é agora? Ah, UFO. UFO, de novo. Nossa, cara. Até aqui em cima, né? Fazia tempo que não aparecia o UFO. Nem. UFO sobrevive e os carinhas que morrem, né? Eu não sei se é isso. Não é não. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que ele traz pessoas, na verdade. Hum, a bola foi pra trás. Ah, pai, realmente, ele traz pessoinhas. Ah, ele abdu... Ele faz abdução e traz pra você. É, praticamente. Ah, praticamente isso. Hum, hum. O avião. Mas o avião é muito chato. O avião é chato, hein, cara. Eu achei que a gente ia comer o avião hoje, mas não. Hoje eu vou... Hoje a gente vai comer o avião. Vai deixar tudo preparado aqui, porque hoje não tem espatório o avião. Só que não. É. Olha lá os zumbis destruindo. O dia que a gente comeu o avião, a gente vai... Vai ter que soltar rojão, Rodrigo. Vai ter que soltar rojão. Vai ter que soltar rojão, cara. Vai ter que comemorar dois dias seguidos. A gente fica dois dias sem dormir, comemorando. Malão! Que comeu o avião. E tão difícil que é comer o avião. é bem raro de aparecer é bem raro de aparecer junto quando você tem a quantidade é deixa não deu sexta dessa vez ai bomba não gosta dessa bomba morreu morreu lá a pássara conseguiu beleza vamos lá um casalzinho de zumbis um casal o irmão o zumbi ai a menininha caiu o zumbi foi pro vinagre e os dois zumbis foram pro vinagre foram pro vinagre nós conseguimos bastante cerebrinho né conseguiu até que bastante coisa né bastante coisa ainda precisa muita coisa pra gente melhorar isso aqui é no 9 ó pra ver ó pra melhorar isso aqui ó tá quase tá quase né né como não temos nenhuma missão até agora mas o que que faz isso aqui eu acho que é pra não sei ah você comprou duas ampulas tá mas então é isso galera se você gostou desse vídeo eu espero que vocês tenham gostado então deixa o seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com amigos e vai ver todos os nossos outros canais e tchau tchau fui